e que agora há pouco aconteceu, uma briga de trânsito lá no bairro de Mangabeira ao vivo. Diego Magão vai relatar o que houve nessa briga de trânsito. Diego, conta pra gente. Exatamente, Washington, estamos aqui na central de polícia, na central de flagrantes. Manhã movimentada, inclusive essas imagens circularam nas redes sociais, uma possível perseguição, né? Inclusive, a princípio, seria uma briga de trânsito. Pra explicar melhor quem tá ao meu lado, Tenente Ana, Tenente, muito bom dia. Fala pra gente, né? As primeiras informações, o que de fato aconteceu. Primeiramente, bom dia a todos que acompanham. Nós estávamos fazendo rondas pelo bairro de Mangabeira, quando o CIOPE repassou a informação de que um veículo, um Celta Vermelho, estaria transitando de forma perigosa pelas ruas da cidade. E tivemos o início dessa ocorrência no bairro do José Américo, com uma guarnição do BEPTU, que estava fazendo um serviço administrativo, quando se deparou com essa situação que iniciou com um conflito de trânsito e acabou resultando na prisão desse elemento no bairro de Mangabeira, por direção perigosa. Ele, de fato, realmente fugiu, né? Vocês tentaram parar ele, mas ele deu continuidade e veio só parar em Mangabeira. Positivo. Populares continuaram a acompanhá-lo, né? Do José Américo até Mangabeira, pra localizá-lo efetivamente e ajudar a polícia militar. E por isso agradecemos aos cidadãos por todo o apoio prestado à nossa instituição. E quando foi dado voz de prisão ao indivíduo que foi preso e foi conduzido aqui pra Central dos Flagrantes. A reação dele, né? Ao abordar ele. Como é que ele estava? Ele estava bastante agressivo, bastante hostil. Inclusive, ia colidindo com as viaturas do nosso batalhão. Muito obrigado, tenente. A gente vai tentar aqui, né? Falar com ambas as partes, né? A vítima já tá dando o depoimento dele ali. Eu vou pedir pra o Kleber não mostrar, tá? Ver se ele quer falar alguma... Quer falar alguma coisa, amigão? Falar sobre a situação. A gente não vai te mostrar, não tá mostrando você. Até pra você se defender. Aconteceu essa briga de trânsito? Não, não quero falar não, senhor. Quer falar não? Imagem, não quero falar não. Isso é meu direito. Não quero falar não. Tá bom, a gente respeita aqui, não mostrou ele. Eu vou tentar agora falar com a vítima, que tá ali do outro lado, já prestando depoimento, né? Pra gente tentar dar espaço pras duas partes, né? Ali o suspeito, ele não quis falar. A gente não mostrou pra evitar. Inclusive, tá dando depoimento aqui. Kleber, deixa eu tentar aqui, chamar ele aqui. Tá dando depoimento, né? Quer falar alguma coisa com a gente? Não, né? Tá tranquilo, né? Mas assim, ele tá dando depoimento aqui, eu acho. Mas a priori foi isso, né? Ele informou que o suspeito teria batido nele, ele estaria, o suspeito estaria num carro, né? E a vítima estaria em uma moto, né? Houve essa colisão, inclusive a perna da vítima está arranhada e houve essa discussão, né? Inclusive, a polícia tentou chegar até ele, como foi falado aqui, começou no José Américo, terminou aqui em Mangabeira. Segue a vítima, prestando aí depoimento. O suspeito, já aqui no local, não quer falar. E a gente acompanha, né? A princípio, de fato, é essa briga de trânsito que ocasionou esta perseguição. Manhã movimentada, como disse, com imagem gelo e Kleber Pereira. O Ocho, retorno aos estúdios da sua TV Arapuã. Ok. Primeiro, Diego, eu quero fazer aqui uma ressalva na sua matéria. Importante. O respeito com que você trata a matéria. Você procurou uma das vítimas, ele não quis falar, você respeitou o direito, porque queda de avião não se esconde. O fato é público e existiu o problema. Mas se alguém não quer falar, a gente respeita o direito das pessoas. Cabe a qualquer pessoa poder falar ou não. Agora, o outro aspecto, Diego, que você traz nessa matéria, ela serve até de orientação. Gente, eu não vou dizer a você que eu já discuti no trânsito. Eu já discuti. O cara jogou o carro por cima de mim uma vez, tirou fino, né? Naquele dia fatídico daquele acidente que aconteceu na BR-230, no mesmo ponto, o cara fez a mesma manobra na frente do meu veículo. e ia um carro, um caminhão de combustível, que transporta combustível. Eu estava no sentido da TV, eu estava do lado direito, o caminhão estava do meu lado esquerdo. E o cara da moto fez a mesma manobra entre o meu carro e o carro. Por pouco, ele não bateu do lado esquerdo do meu carro. E se ele tem batido do lado esquerdo do meu carro, ele caiu embaixo do caminhão, porque eu estava um pouco atrás do caminhão. Ele não costumava emparelhar com carros grandes. No dia seguinte, infelizmente, aconteceu aquela tragédia. Então, eu não vou dizer a você que eu já discuti. Inclusive, fui chamado a atenção, né? De vez em quando Cecília dá um puxão no meu... Dá um puxão assim, epa, olha o serviço. Porque, às vezes, você perde, mas você tem que ter calma. Tem que ter calma, tem que ter responsabilidade, porque qualquer coisa, aconteceu o problema, entrega ele na mão de Deus. Eu sei que Deus já tem tanta coisa ruim para tomar conta, mas entrega mais uma. Porque um dia ele vai encontrar alguém que possa fazer com ele o que ele está fazendo com as pessoas. Infelizmente, é isso que aconteceu na morte daquele jovem que estava empinando a moto. Ora, para que eles são mais do que aquela? Você pagar com a própria vida. Infelizmente, o que é que deixou? Sequelas de avós, de familiares, que até hoje sentem, dói uma ferida que não cicatriza, né? E, infelizmente, mas as pessoas continuam usando, empinando a moto. Então, tem que ter muita cautela. Então, no trânsito, quando aconteceu o fato dessa natureza, você entrega na mão de Deus, olha, deixa ele, deixa ele na paz, não vai discutir, não. Eu não vou dizer que eu não já fiz, já fiz. Eu já peguei a de estourar pelas costas e feito cigarro. Porque o cara já jogou o carro em cima de mim, outro já, já aconteceu isso. Mas, graças a Deus, nada demais, não discutir, não parei para discutir, mas dentro do carro eu só fiquei, só voltei morrer do coração. Quem já não passou por isso? Qualquer pessoa já passou. Agora, eu hoje estou mais cauteloso, eu hoje estou mais tranquilo, hoje eu penso mais, né? Antigamente eu dizia muito o que sentia, hoje ninguém sabe o que eu sinto, o que penso e o que eu posso fazer. Só questão de tempo. Olha, é hora de saber.